Vizarre é um jogo multiplayer baseado em turnos. Construa e personalize sua equipe de magos, escolha entre mais de 100 feitiços diferentes e gerencie seu tempo e mana. Jogue com amigos, compita contra outros jogadores e suba no ranking global. Lançado em 4 de abril de 2024. Desenvolvido por Flying Cactus Limited. Desenvolvido por Flying Cactus. Legenda por Sônia Ruberti